Eu iniciei esse giro já mandando um salve para os inscritos Bruno Mourão, Pedro Luiz e Adailson Matos que estão sempre por aqui interagindo comigo. E é sempre muito bom ter vocês torcedores presentes que querem saber o que está acontecendo diariamente no Palmeiras. Então agora simbora para o vídeo e põe na tela aí Gustavão. Nesse exato momento nosso elenco já deve ter chegado a Brasília para finalizar a preparação da final única de Supercopa que vai certamente marcar nossa história. Pela rivalidade que estamos tendo com os cheirentos nesses últimos anos e o clima dentro do clube está o melhor possível com os jogadores muito focados na decisão. E quem está recebendo uma atenção maior da comissão técnica é o Hendrick que está sendo instruído para fazer o melhor em campo com algumas mudanças táticas que vão acontecer. E não se surpreendam se ele alternar ou mudar de posição com o Rony que parece não ter se adaptado em sua função de origem como se acostumou fazendo um falso 9. E que até se esqueceu de como atuar pelos lados do campo e mesmo com tantos erros e a desconfiança da torcida vamos mandar-lhes energias positivas. Pois jamais torceremos contra o Palmeiras como alguns aqui dizendo que vamos perder para eles. Oras, que tipo de torcedor você é? Mas para você que acredita no título então deixe o like abaixo. E estava bom demais para ser verdade ao ver o Palmeiras indo para o Morumbiba no clássico sem nenhuma exigência esperada dos arrogantes de lá. E com essa confirmação de agora de que eles passarão a ter total acesso ao Allianz Parque. Como assim? E isso vem sendo motivo de grande repercussão dos bastidores do Verdão. Que não está sendo nada favorável a esse acordo mesmo que isso de alguma forma seja positivo para a gente. Não sei onde. Dizendo que não teremos de sair de São Paulo para mandar nossas partidas no Morumbiba. Eu iria para Barueri mesmo. E uma das reclamações que foi feita é pelo motivo do São Paulo não ter se adaptado ao gramado e à atmosfera do Allianz Parque. E até hoje elas sentem dificuldades para se ajustar a isso e as goleadas para cima delas é um grande exemplo disso. E outro motivo que é capaz de abrir até os olhos do governo é que a sede da Manja Verde fica exatamente nos arredores do Allianz Parque. Ou seja, as organizadas do lado de lá vão ter que passar ali para chegarem ao estádio. E tomara que isso seja imediatamente barrado, pois ver rival dentro do Allianz Parque tratando como sendo sua casa é loucura demais. E não descartem que se isso der certo, a W Torre vai abrir o estádio para o Prantos também. Que não terá a Vila Belmiro em reformas e aí só vão faltar os marmintians para nossa casa virar a casa da mãe Joana. Ou será que da mãe piranha? E digam aí. E segundo informações, o ar de soberba nos bastidores do Flamengo está tomando conta do elenco que crê na conquista dessa Supercopa amanhã. Inclusive tem flamenguista que acredita que o Mané Garrincha terá a torcida deles como maioria presente. Mas do lado do Palmeiras foram praticamente vendidos todos os ingressos e se não houver nenhum atraso na fila de entrada, pode ter certeza que os palestrinos do Centro-Oeste vão comparecer em peso para mostrarem que somos grandes no Brasil todo. Ao torcer e vibrar e para o elenco do Flamengo o que posso falar é que o Abel Ferreira apoia sempre essa postura arrogante deles que serve para motivar ainda mais os nossos jogadores que por mais que estejam oscilando costumam crescer em decisões. E espero que o Vitor Pereira esteja preparado porque o Ferreirão não vai entrar com o esquema tático de sempre e o objetivo dele é o de surpreender mesmo. E a pedido do Abel Ferreira quem está de malas prontas para representar o profissional do Palmeiras agora é o driblador e velocista Kevin que nesse ano mostrou para toda a torcida que é capaz de ser aquele atacante diferenciado que busca sempre quebrar as linhas de marcação. Acho que ele é melhor do que o Wesley até. E uma confirmação que acabou de sair da diretoria é que está cotada para chegar a uma proposta de 120 milhões de reais por ele do Ajax. Os caras não aprendem mesmo. Mas qualquer negociação desse momento está totalmente descartada a não ser que cheguem valores superiores a 200 milhões de reais no mínimo que serão super bem-vindos para os nossos cofres e o intuito da comissão técnica é de primeiro avaliá-lo nos treinos para só depois ter a certeza de que esteja pronto para ficar pelo menos no banco de reservas em busca de ganhar entrosamento com os demais profissionais. E fiquem cientes de que todo esse processo de transição só ficou ainda mais rígido por causa do verão que subiu antes da hora e não deu certo aqui, viu? Seria culpa do Cebolinha? E a repercussão que está chegando direto da Inglaterra é que a torcida do Nottingham está agradecendo ao Palmeiras por ter liberado o Scarpa e o Danilo que praticamente mudaram a cara do time deles, lógico, o nosso também com ausência deles aqui. E com isso irão garantir a permanência deles na primeira divisão e o jogador mais elogiado que qualificou as criações de jogada do time foi o Danilo. Que saudades! Ele se encaixou perfeitamente no esquema inglês e em pouco tempo de Europa vai conseguir ser protagonista em uma das ligas mais disputadas do mundo. E que azar o nosso, hein? Enquanto eles estão felizes da vida por lá, a gente está completamente frustrado com o nosso futuro aqui sem as peças de reposição. E será que o Abel Ferreira vai conseguir fazer aqueles milagres que só ele consegue? Caso isso aconteça e a gente conquiste títulos, podem ter certeza que serei um dos primeiros a pedir uma enorme estátua dele na sala de troféus. Porque não é qualquer um que consegue tirar leite de pedra não como o nosso ferreirão. E a demora parece que valeu a pena e a Bia Zanerato terá uma nova apresentação digna de anunciar sua renovação de contrato. E essa permanência dela vem sendo comemorada demais, já que para muitos profissionais do clube ela foi a responsável pela transformação do Palmeiras nesse começo de projeto. E para muitos que não têm noção, hoje ela é a melhor jogadora do futebol brasileiro e todos os gastos que estão vindo para garantirmos a permanência dela valem muito. Superando até as propostas europeias porque o retorno é mais que garantido. E só para se ter uma noção, os investimentos para esse ano foram grandes com contratações de alto nível e com a ajuda da CIMED. E já há torcedor prevendo a dupla Zanerato com a Yamila que veio do Boca. E não é segredo para ninguém que o nosso empenho é o de frustrar cada vez mais o nosso arquirrival que está há décadas investindo nessa área. E agora está vendo a concorrência por grandes títulos só aumentando. E aos poucos a Globo vem conseguindo se aproximar do Palmeiras que está olhando com bons olhos essa atenção dada pela emissora. Eu ainda a acho omissa nos lances polêmicos. E toda essa ação está acontecendo porque eles sabem que na Libertadores vão precisar da nossa audiência em certas partidas para conseguir um telespectador em maior número. E só nesses dois anos que estivemos pelo SBT foram motivo de bastante repercussão nos bastidores da emissora. Que reconhecem que se surpreenderam com a visibilidade que o nosso clube vem conseguindo manter. Eu acho que eles faziam vista grossa na realidade, se igualando até mesmo aos queridinhos delas que são os Flasheiros e os Corninjans. E a expectativa é a de que nessa final de amanhã os recordes sejam atingidos para começarem um ano bem. E não sei de vocês, mas o Palmeiras tem que se manter firme nesses próximos contratos. Pois só vamos ver que eles realmente estão valorizando a gente quando pagarem os mesmos valores que repassam para seus filhinhos mimados. E que chegam na casa dos quase meio milhão de reais. É muita grana, hein? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão. E retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários. E continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E que até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E aí Legenda Adriana Zanotto